Regina Lacerda nascia em Goiás Velho, em 1919, foi uma grande folclorista, talvez a folclorista mais importante que Goiás já teve, e muito mais que folclorista foi poetisa, e quando eu penso nela, eu imagino três facetas importantes. Primeiro, a Regina Lacerda intelectual, ela viveu aquele momento de transição da capital do estado de Goiás, da antiga Vila Boa, da antiga capital Goiás, para Goiânia, em 1937. O legado dela nessa área foi, além de buscar uma expressão da individualidade e da particularidade do goiano, foi também o valor da mulher nesse mundo. Ela criou, ajudou a criar a própria Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, até que, de fato, ela foi a primeira mulher votada a entrar para a Academia Goiana de Letras. Quanto ao legado principal da Regina Cidadã, eu diria que ela foi uma semeadora de instituições. E se eu penso agora na Regina da família, quer dizer, a Regina, a tia Regina, a tia Reggio, como de casa chamava, o que me traz na memória é uma pessoa altamente generosa, um pouco até mística, que vem para mim é que a tia Regina sempre foi muito otimista e muito moderna, naquele sentido moderno, de que abraça o que vem, abraça o que vem para o futuro. Isso me dá um pouco de otimismo, mas eu tenho certeza que a resposta dela teria sido essa, a tradição com modernidade. Essas duas coisas não precisam ser antitênticas.